Eu vou lhe ajudar a entrar dentro do ETE-EPR 2021. Para poder ajudar você, você também tem que me ajudar também. Como é que você vai poder ajudar? Vocês conseguindo compartilhar esse vídeo com outras pessoas também que precisam. Certo? Como é que você vai conseguir passar? Resolvendo essas questões. Pausa ela e tenta resolver também. E depois acompanha o cálculo que é feito por mim aí nesse vídeo. Certo? E se você gostar, deixa o like aí, que ajuda bastante o canal também. Tá bom? Bom, então o único modo que você tem que fazer é fazer o quê? Compartilhar com o maior número de pessoas este canal e este vídeo também, que ajudaram muitas pessoas a entrar dentro do ETE, assim como você também. Então vamos para o vídeo. A questão 1, ela cita o seguinte. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis pagando R$ 4,40. O sistema de equações do primeiro grau que melhor representa a situação é Questões do ETE, PE, matemática 2021, geralmente tem questões assim. Questões de sistemas, desse modo, que o ETE cobra bastante. Certo? Então vamos lá. Vamos montar. Para montar aqui eu vou fazer o seguinte. Lucas comprou 3 canetas. Vou colocar aqui 3... 3X, certo? Mais 2 lápis, 2Y, e pagou R$ 7,20. Certo? Depois, Danilo comprou 2 canetas, certo? 2 canetas, que é o X, e 1 lápis. Mais 1 lápis, totalizando R$ 4,40. E aí eu montei o meu sistema. E ele pergunta qual é que melhor representa a situação aqui. Se eu observar direitinho. A única questão que é igual aqui é a letra A. Aqui tem menos, não é. Aqui também tem menos, não é. E essa aqui também é parecida, mas ela não tem nenhum valor aqui na frente, que seria o 2. Também não é. Então a resposta certa é a letra A. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho aí, pessoal. Compartilha com os amigos de vocês também, tá? Para ajudar o canal. Esse tipo de questão cai muito na prova do ETE. Muito mesmo. Então é bom você gravar essa questão aí, tá? Que ela é muito cobrada para a prova do ETE. Vamos para a segunda questão. É uma questão de ângulos. Ângulos é muito cobrada também na prova do ETE. Então fica até o final desse vídeo aí, para você ver essa dica que eu vou dar aqui para vocês. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem quanto? Os dois ângulos. Certo? Questões desse tipo que caem bastante. Qual é os dois ângulos? O que está dentro e o que está fora da figura aqui. No caso, do 8 até o 12 e do 12 até o 8. No caso, ele quer saber essa figura aqui. Então, esse ângulo aqui, ele quer saber esse ângulo que é feito aqui. Então é do 8 até chegar no 12. Então, se você observar direitinho, cada um desse aqui equivale a 30. Então, vocês vão gravar sempre isso. Então, 30 com mais 30, com mais 30, com mais 30. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, aqui dá 120 graus. Então, eu já posso eliminar a letra A e eu posso eliminar a letra D. Então, eu estou entre as duas aqui. E agora, vou continuar do mesmo jeito. Aqui é 30, aqui é 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3 dá 24. 4, 240, certo? Então, somando de 30 e 30 aqui até chegar aqui. Do canto a canto, isso aqui, tudinho aqui. Até chegar aqui, deu 240. E daqui para cá, para chegar aqui no 12, também deu 120. Resposta, letra C, certo? Se você gostou aí, deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal do Professor Marcos Torres, pessoal. E só assim vocês conseguiram entrar dentro do ETE, tá? Continue estudando. Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Outra questãozinha que envolve ângulos. O que eu tenho que saber? Que aqui dentro, a soma dos ângulos internos, dá um total de 180 graus. O ETE cobra muito isso para os alunos. E provavelmente deve cobrar para vocês. Então, ele tem o seguinte. Eu preciso conhecer que ângulo é esse aqui. Para poder somar os três ângulos e descobrir quem é o valor de quem? De X, como ele pede na questão aqui. Então, eu já sei que aqui fora, o ângulo externo, é 110. E eu sei que quando ele faz esse ângulozinho aqui, ele está fazendo 180 graus. No caso, seria meia lua. Então, para eu descobrir esse pedacinho aqui, você já tem um pedaço de 110. Aqui eu sei que todo ele é 180, certo? Se aqui é 180 para chegar em... É, 110 para chegar em 180, faltam 70. Então, eu já sei que a soma dos dois aqui tem que dar 180 graus. Certo? Então, dentro é 70. Então, vamos lá. Eu vou somar X e X aqui, somado com X mais 10, somado com o 70 que eu encontrei, certo? Tudo isso não pode passar de 180 graus. Esses três ângulos aqui, tá? Esse, esse e esse. 180 graus. Então, vai ficar aqui, ó. 2X, 180 deixa do outro lado, vira uma equação do primeiro grau, passo 10 para lá, fica menos 10, passo 70 para lá também, fica menos 70. 2X é igual a quanto? 180 menos 10 vai dar 170. 170 menos 70 fica 100 graus. X é igual a 100, dividido por 2. Meu X vai ser igual a quanto a... Deixa eu apagar isso aqui. Meu X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 50 graus. Certo? Então, aqui, ó, letra D. Certo? Então, a questão desse tipo aqui é só lembrar disso. Eu completou de fora com de dentro 180. Depois somou os três, tem que dar o total igual a quanto? 180. Igualou a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro e resolve a equação. Encontra a resposta como eu encontrei. Certo? Vocês viram aí que uma foi de ângulos, certo? Outra questão também de ângulos, também graus aqui que envolve o dentro de um relógio. Que é a chance também que é muito cobrada também a prova do ETE, tá? O ETE-PE. E até PAN também, tá bom? E também essa questão aqui de sistema. Eu tô deixando pra vocês aqui que é muito cobrado também, que caiu várias provas já. Se vocês gostaram, deixa o like aí, tá? Se inscreve também no canal, pessoal, pra estar ajudando também o canal. O canal vai crescer cada vez mais. Se você se inscreve aí no canal, você será notificado como foram lançados novos vídeos, como esse aqui, certo? Sempre. Nas terças e quinta-feira eu tô lançando vídeos pra vocês. E os outros dias também, tá? Horários específicos. Às 7h15. Nas terças e quinta-feiras. E nos outros dias, os horários são especificados de acordo com o tempo que eu tenho. Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.